Música O lápão que é namorado, ela morou lápão E por que nunca o patixou, né? A saparam lápão A lápão, lápão, lápão É lápão, lápão, lápão Pá, 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 pá A lápão Põe, é sepe nele vepe, neke, ele merele nele gue nele vepe, meske che le. A cha-cha-cha-papa A chapa-papa A chapa-papa Assona uh menino Explica Xuxane de Oxlase Acordita 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 Eu compro Que eu to Tchau, tchau.